Agora quem dá bola é o Cruzeiro, o Cruzeiro é o novo campeão, esse hino é o do Santos, eu tô cantando porque não sei cantar do Cruzeiro, sensacional, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, tá começando uma peladinha azul hoje, sim, estamos azul celeste aqui, veja, gente, tá tudo azul, tudo azul, todo mundo no Brasil, sol de noite, enfim, senhoras e senhores, se tá ruim pra você, imagine pro corintiano, na hora que canto o hino e tem que falar... Ui, quase caí, tô quase corintios, quase caí. Gente, eu nem vou continuar, nem vou continuar. Não, eu nem vou continuar, chega de programa. Não, o que que é isso? Mas o que que é isso, Rayane? Nossa, nossa, a gente fez todo o negocinho, ela fez babyliss, aí ó, a babyliss dela já foi pra roça agora, depois disso. Ah, muito boa tarde pra você que quase viu um tombo dessa voz pessoa. Não dá close na minha cara que parece bolacha. Deixa eu compartilhar isso, gente. Gente, muito boa tarde pra você. Não, vem, não vê, não dá, não dá, não dá. Que viu quase um tombo e que pode ver o Corinthians cair este ano, porém, sim, parabéns você mineirinho cruzeirense que deve estar comendo hoje um pãozinho de queijo diferenciado. Não é, Brasil. Uma pururuca. Não é, Brasil. Muito boa tarde pra você que acompanha a gente pelo nosso to play, hoje está um programa sensacional azul da cor do mar. Mas vamos, primeiramente, pro recado do São Marcos, que tem um recado pra torcida corintiana. Põe ele já pra começar o programa. Ei, não é Natal, mas a noite é feliz demais, hein? Abraço! Abraço, São Marcos! Tá triste, hein? Esse cara é aquele cara que dificilmente um torcedor corintiano vai gostar dele. Não, cara, é o cara que toda torcida gosta, velho. É um cara fantástico, tem histórias incríveis. Vamos ver se a gente consegue, a gente tenta trazer o São Marcos aqui neste programa. Nós conseguimos, hein? Olha! Bom, senhoras e senhores, Cruzeiro e Corinthians. Corinthians e Cruzeiro, nós tivemos na Arena, lá na... Ah, tem um nome aqui, peraí. Não, é Arena Corinthians. Tem, peraí, tem um nome. No máximo, no máximo. Bem-vindos à Eliminates Arena. Bom, lá na Eliminates Arena, ontem, o Corinthians recebeu o Cruzeiro e aí você já sabe o que aconteceu, né? O Corinthians não conseguiu reverter o resultado que aconteceu em Belo Horizonte. Foi 1x0 pro Cruzeiro e o Corinthians precisava de um resultado positivo. Cara, o que é isso, Siri? Oh, meu Deus! Gente, o que está acontecendo com a Siri? Vamos recomeçar esse programa? Gente, o que está acontecendo? O que a Siri está falando aqui uma hora dessa, velho? Onde você vai para o pescador mesmo? Gente, mas eu não estou falando nada, estou falando de Corinthians aqui, que caceta. Bom, mas enfim... Aí aconteceu tudo errado com o Corinthians ontem. Pode pôr agora, Douglas. Vai lá, meu filho. Ele é o Santos! Ele é o Santos, que pediu falta num lance que não foi falta, né, papai? Olha lá, ó. Olha o Barcos. Gente, agora para o lance. Para, para, para. Para o lance. Para o lance, mano. Para o lance. Volta o lance. Volta. Não. Cadê, mano? Volta o lance. Volta o lance. Pode voltar ao vivo. Pode voltar ao vivo. Volta ao vivo. Aí, solta. Pode soltar. Vai. Ó, parou. O Barcos recebeu a bola. O Barcos recebeu a bola. Ele tinha a marcação e a cobertura do jogador corintiano. Solta. Meteu a bola. Para. Olha o Robinho ajeitando o corpo. Olha quantos jogadores do Corinthians estavam na área e nenhum para ficar na frente do cara, velho. O Cássio estava batido. O Cássio estava batido, olha lá. O Cássio estava batido, mano. Olha lá. E o Robinho joga muito. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Deu a lógica, né? Claro. Deu a lógica. Deu a lógica e deu o merecimento. Para mim, realmente, o Cruzeiro, dói falar como uma corintiana, mas um erro totalmente juvenil. Você é um cara mais experiente, jogava essa bola para fora, fazia qualquer coisa. Não que o Léo Santos jogou mal. É um cara que está ali. Bom jogu, bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Entrou também na fogueira. Tem muito o que aprender. Veio da base do Corinthians, moleque, né? Sim. Ele é da base do Corinthians. Mas deu a lógica. Cruzeiro, melhor time do Campeonato Brasil. Uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, gente... Não foi pênalti esse lance, né? Vamos combinar. Mas já vai começar os lances. Não. Foi pênalti ou não foi? Não. Olha lá. O gol do Corinthians, ó. Não foi pênalti, irmão. Para mim, não foi pênalti assim como não foi falta. Sim. Mas assim, o Cruzeiro, o Mário estava falando aqui nos corredores, o Cruzeiro é aquele time que tem quatro camisas a 10, cinco camisas a 9. O Cruzeiro tem quatro camisas a 10. Tem o Arrascaeta, tem o Thiago Neves, tem o Robinho e tem o Rafinha. E olha que o Thiago Neves nem estava tão assim ontem. Sim. Tem três centravantes. Não foi tanto ontem. Tem o Barcos, tem o Raniel e tem o Fred, que está voltando agora. Mano, que time é esse aí? Bons volantes. Tem o Fábio no gol. Tem um alienígena de zagueiro lá, que é o Dedé. O Dedé é um alienígena. O Dedé é um alienígena. É o melhor zagueiro do Brasil. É um alienígena. O cara não perdeu uma bola ontem. Ele deu uma cabeçada na trave ontem e parecia um chute na trave do Corinthians ontem. Cara, o time do Cruzeiro é um time muito bom. O Cruzeiro só está na posição que... Ah, o gol do Arrascaeta. Porque priorizou a Copa. Olha aí. 60 mil foi a volta que custou para os cofres do Cruzeiro ontem, a volta deste jogador do Japão para o Brasil. Imagine que viaginha foi essa, né? Não é? Não tem sido em classe executiva, mas assim... Não, classe primeira classe. Deitadinho, já fazendo aquela parte de... Esticadinho, é. Como que a gente chama lá dos músculos? De preparação. Mas é como do título. Com esse gol, o Cruzeiro embolsou 50 milhões. E tem uma galera aqui, Mário, no nosso Facebook, falando... Chupa Corinthians, chora livre. Não, mas ele vai lá. Já tem nossos internados, ó. Salve, queridos. Vai, Corinthians. Só que não. O Oswaldo Aparecido Nathalie. Um abraço, Oswaldão. Quem mais está por aí? Alô, Oswaldo. Deixa eu ver. Rayane, você está linda com o penteado novo. Ah, Oswaldo. Obrigada. Esse Oswaldo é um carinho. Oswaldo, não dá moral. Não dê milho para a pomba. Eu acho que não vou fazer mais. Não dá milho para a pomba. Clodoaldo Leal, chora, Corinthians. Chora. Que beleza. O Luciano Galego, é no hino do seu... Hã? O hino do seu time, você sabe. Bicho, eu não sei, velho. Sabe, sim. Eu sei, mas eu não sei o hino do Cruzeiro, pô. Desculpa, eu quis fazer homenagem para o Cruzeiro. Não fiquem bravos. Luiz Castro. Para mim, o gol do Corinthians foi legal. Mas quando o árbitro anulou, foi mais legal ainda. Pô, Luizão. Luizão, para com esse papo de WhatsApp. Deixa eu ver, o que mais? Galera, hoje está em peso. Compartilha uma sala live, hein? Cruzeiro venceu o juiz. Mesmo o juiz sendo corintiano, ele perdeu. O juiz era carioca, era flamenguista. Estava full pistola que o Corinthians tinha desclassificado o Flamengo. O que mais? Você não vê que o juizão estava machão lá? Ele é carioca, pô. Flamenguista. O Márcio, boa tarde para vocês. Boa tarde, Márcio. Muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no nosso 2Play Pelada. Boa. O que mais está aí? Deixa eu ver. O que mais aí? Vou mandar um recado para os corintianos. Poderia ser o Palmeiras. que bateria nele. Boa, Clodoaldo. Acho o do menos. Deixa eu ver. O que mais? Mário, nem roubado o seu time ganhou. Mas que time? É, porque o Corinthians não tem um time, né? Que time? Que time? Fora Andres, Estela. Estela. Estela, concordo com a sua hashtag. Estela. Estela, me lembrou cerveja aqui dele. Boa. Estela, deixa eu te falar. O cara saiu 4 horas da manhã do estádio. 4 horas da manhã do estádio porque a rapaziada queria a garganta dele ontem. E para piorar hoje, tem uma notícia que está rondando que o Pedrinho já não é mais jogador do Corinthians. A gente vai averiguar isso. O empresário deu declarações na sua conta do Instagram. Sim. Fortíssimas. com algumas mensagens subliminares ali, falando que no Brasil não tem jeito. Não dá para se trabalhar no Brasil com o futebol. E já dando um ar de despedida. Para o Pedrinho. Do Pedrinho, falando que ele agradece demais o time do Corinthians, mas que já deu para ele na equipe do Parque São Jorge. Eu não sei se é porque ele não entrou de titular ou porque ele não vem entrando. Eu só acho muito arriscado o empresário de um menino jovem ainda, que começou agora, que tem um time de expressão agora, dá essa declaração tão forte. E o jogador... O Corinthians para o pênalti e a gente nunca saberia, vai saber se ia conseguir a classificação ou o título do Corinthians. Eu só acho que empresário prejudica, às vezes, uma carreira do jogador por besteira. Exatamente. Por exemplo, um pouco do que ele está falando é porque o Pedrinho fez um golaço e foi anulado o gol e o Pedrinho caiu a produção dele depois do jogo e tal. Mas, Pedrinho, cara, você tem 18 anos e você sabe como é que funciona o futebol, irmão. Não é todo dia que a gente vai ganhar, não é todo dia que o seu gol bonito vai valer. Futebol é esporte, cara, e tem duas equipes, uma vai ser vencedora. E corintiana é sempre assim, palmeirense, santista. Tem uma final, alguém vai perder. Não tem como, não tem como. Agora não se sabe se está muito ainda subminados, os veículos de comunicação ainda estão tentando entrar em contato com o empresário do Pedrinho, se ele está falando da arbitragem ou da diretoria do Corinthians. Então, outra coisa, é aquela famosa postagem, postei e saí correndo. É mais ou menos isso. Aí você não acha a pessoa, a pessoa não responde, é aquela coisa toda. Mas, mas, o time do Corinthians, na minha opinião, tá, gente? Se a opinião de vocês for diferente dessa, eu respeito. Mas o Corinthians não merecia ser campeão da Copa do Brasil. Pelo time que tem, pela campanha que fez e pelo que o Cruzeiro vem fazendo, né? O Cruzeiro só está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro porque deu prioridade para a Libertadores. Depois, Copa do Brasil. E tem um dos melhores técnicos do Brasil. Mano Menezes é um dos caras mais injustiçados da seleção brasileira quando ele estava lá. Ele não ia tomar o 7x1, né? Mas ele não era concordante com algumas coisas que aconteciam nos corredores da CBF. E ele foi dispensado da seleção brasileira porque ele estava indo ao contrário daquilo que eles queriam. Quando ele viu que não dava para convocar certos jogadores, que ele parou de convocar, ele saiu da seleção. Pode ver. Procura aí, vai no Google. Dá uma gulgada aí que vocês vão saber do que eu estou falando. Mas enfim, um chupa para a CBF que tem que engolir o Mano Menezes, um dos maiores, um dos melhores técnicos de futebol que a gente tem dessa geração. E ele prova a cada dia que ele é fantástico. Ele só não deu certo no Flamengo porque o Flamengo tem resquício de arquibancada na bunda. Pensa como torcedor, não como gestor. Quando a diretoria do Flamengo pensar como diretoria e não se render, não for passiva e respeitar o torcedor. Mas o torcedor não é diretor do time. O torcedor não pode escalar time. O Flamengo não chega porque sempre tem a torcida que escala o time. E não é assim que funciona o futebol. O futebol tem que ter ordem. E o Mano é um cara que coloca ordem no galinheiro. Entendeu? Ele coloca ordem no galinheiro. Ele foi campeão assim em 2009. Ele foi campeão assim ano passado. E esse ano ele foi de novo. Tem o time na mão. Coloca os caras para jogar do jeito que os caras sabem jogar. Por isso. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. E ele tem as melhores peças. E aí o time com essa vitória, o Cruzeiro, arrebanhou da CBF 64 milhões de reais. 50 mais 14 por ter ido para a final. E o Corinthians também encheu os cofres. E voltando a falar do Pedrinho, o nome do empresário do Pedrinho é Will Dantas. Eu vou ler um trechinho que está na SPN hoje. Para mim foi a gota d'água. Já deu. Muito difícil trabalhar num país de desonestos como esse Brasil. Onde as pessoas fazem o que querem e fica por isso mesmo. País de entendidos e safados. Queria aqui de coração deixar o meu agradecimento para essa enorme torcida do Corinthians que sempre esteve ao nosso lado. Nunca esqueceremos de vocês. E ainda questionado por alguns torcedores, ele fala assim da falta de produtividade não. De sequência do Pedrinho nos jogos do Corinthians. Se o Pedrinho for vendido mesmo, esse idiota, esse empresário, esse babaca, né? Esse babaca, porque a gente já viu várias entrevistas do Pedrinho. O Pedrinho é apaixonado pelo Corinthians. Apaixonado dele. Ele é apaixonado pelo Corinthians. Um grande menino. Então, essas palavras não são do Pedrinho. É do idiota, do empresário dele. Porque o Pedrinho, fora do jogo, deu uma entrevista sensacional. Não agrediu ninguém. Sim. Não falou da arbitragem. Não falou mal do par. É um idiota. É um caça-nique. É um babaca. Entendeu? Então, esse babaca aí, ele tem 30% do Pedrinho. 70% é do Corinthians. Se a negociação for realmente o que está se falando, são 135 milhões de reais. 85. 185, né? 185 milhões de reais, 70% desse valor é do Corinthians. Mais ou menos 100 milhões. Então, assim, acho que o empresário não era o momento. Não era o momento. Está forçando a saída do Pedrinho. E o André Chans também deu a coletiva ontem, lá com o Jair, porque ele estava com medo de sair do estádio. Mas falando, pedindo desculpa para a torcida, falando que não vai pagar salários altíssimos para jogadores do Corinthians, que não tem como ele assinar cheques e trazer grandes nomes. E mais que em 2019 vai ter um elenco forte. Eu critico muito a diretoria do Corinthians, porque o maior culpado deste desmanche é a falta de planejamento e a conta exorbitante que os clubes brasileiros carregam aí na sua história. Para mim, o Jair Ventura tem uma parcela mínima. Sim, pegou o bonde andando. Pegou o bonde andando. Ah, mas entrou com um time do que ele não treinou. O cara riscou. É o que ele tinha na mão. Se ele olhar para o banco de reserva dele, fica desesperador. Não tem peça de reposição. Ali era uma coisa que ele queria tentar de tudo o Corinthians mais para frente. Não acredito que seja com o Jonathan. Para mim, eu acho um jogador horrível. Mas assim, ele entrou com o Sheik. Que querendo ou não, tentou salvar. Foi um dos melhores jogadores do Corinthians. Mas para mim, a culpa... Porque assim, o que mais me chateia como corintiana é quando você vê numa transmissão, as pessoas falam assim, ah, o Corinthians é inferior ao Cruzeiro. O Corinthians não pode ser inferior. Não pode. O time é muito grande para ele ser chamado de inferior a um time. Ele tem que ser pelo menos igual. Ele precisa igualar a partida. E você viu ontem, nitidamente, como nós estamos vendo, desde a saída do Carilli, que o Corinthians não é competitivo. Ele não tem competitividade. Então, qualquer adversário, desde o Paraná até o Palmeiras, que está na primeira colocação, coloca o Corinthians no chinelo. Culpa dos jogadores? Para mim, são jogadores fracos. São jogadores fracos que não deveriam estar representando o Corinthians como um time titular. Para mim, aquele time do Corinthians não deveria ser titular. Para mim, eu acho o time do Corinthians fraco. Não representam o Corinthians. Esse time de 2018, a partir do Campeonato Paulista, não representa o Corinthians. Não representa o Corinthians porque a diretoria não teve planejamento e teve que fazer um desmanche. Pronto, falei. E o estúdio já chegou. E vocês perceberam que o estúdio está cheio, né, gente? Percebem. É a minha opinião. É fraquíssimo. Sensacional. Mas deixa eu falar uma coisa. Espera aí, gente. Só um minutinho. Onde você vai? Fica calma, tá? Calma, fica calma. Bom, enfim, ela quase caiu no começo do programa. Ela fez Babyliss. Ela está com uns acessóriosinhos. Mas a blusa está furada. Ela está com a blusa furada. É bem Raiane. Bom, enfim, senhoras e senhores, tem memes aí, Dogão? Temos memes da derrota e da vitória. Mário, o Corinthians vai cair para a Série B? Luiz Castro? Não. Tem pelo menos uns cinco times pior que o Corinthians. Amém. Graças a Deus. Não, não vai cair. Fica tranquilo. O que mais? Tem mais aí? Dogão, tem memes aí? Solta. Vai, garoto. Eu já sabia. Vim de besta. Bem isso também. Eu assisti só por assistir. Bem-vindos à Eliminates Arena. Boa. Botafoguenses e São Paulinos que estão zoando. Isso que está passando na TV chama-se Copa do Brasil. É um torneio de mata-mata com o clube de todo o Brasil. O campeão ganha a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Porque vocês nunca ganharam, então vocês não sabem como que acontece, né? Chupa. É isso. Bom, tem mais? Deu? Então vamos falar sabe do quê? Não, espera aí. O Vida dos Transformadores. Não, antes, tem mais um vídeo aí, mas antes eu quero saber. Ah, tem o vídeo da mulher. Eu quero saber o que você acha do VAR. Eu acho do VAR... O VAR tem que... Deu falta, tem que... Até no Brasil o VAR é ruim. Meu Deus. Até no Brasil o VAR é ruim. Se tiver VAR nas eleições vai dar merda. Põe a mulher louca aí. Põe a louca aí. Gente, é a Maíta. Maíta. Não é? Beijo, Maíta. É a Maíta, não é? Nossa apresentadora. Põe de novo aí. Deixa eu ver. A Maíta dos aparelhos. A Maíta dos aparelhos. A Maíta dos aparelhos. Bom, senhoras e senhores. Vamos falar de Corrida dos Transformadores. Ó, sabadão tem Corrida dos Transformadores. A gente vai transmitir pela nossa 2Play. Assista. Mas ó, o convite tá feito. É aberto ao público. Enfim, dá uma olhada. Velocidade, adrenalina, superação e muita, muita diversão. O SBT Interior apresenta a primeira Corrida dos Transformadores. O mega evento do SBT no Speed Park em Birigui. Serão 5 equipes. E entrega do troféu de melhor equipe e melhor piloto da região. Evento único e aberto ao público. Realização SBT Interior. Acelera! Sábado, a partir das 9 da manhã. A gente vai estar ao vivo já mostrando pra você tudo que vai rolar lá no Speed Park. O circuito oficial e mais top da América do Sul. Com comentários de Flávio Zani. Sim, Flávio Zani. Exatamente, senhoras e senhores. Em corridas. Exatamente. Em automobilismo. É, é praticamente o nosso Felipe Massa aqui. Tá pensando o quê? Chupa, nós temos comentários de corrida. Enfim, senhoras e senhores. Ó, tá aberto ao público. Vai lá no Speed Park. Além de tudo isso que a gente tá te mostrando, a gente vai ter os corredores que vão ser coachings. Vai ter também o Otávio Mesquita, que vai estar aí, além de estar fazendo a cobertura do programa dele. Vai estar participando da corrida, vai estar conversando com todo mundo. E a Sheila Mello, a eterna loira do Tchan, que vai dançar Tchan com ela. O desafio vai ser, eu tô me desafiando, é conseguir dançar na boquinha da garrafa com ela. Boa. E além disso, olha só, não para por aí. Nós temos Q Festival. Acabou a Corrida dos Transformadores no sábado, você já começa a se preparar pro Q Festival do próximo final de semana. Mostra aí. SBT Interior apresenta Q Festival 2018, o maior festival multicultural de Araçatuba e região. Dia 27 de outubro no Araçatuba Clube de Campo. Se liga nas atrações. Gabriel Pensador, Biquíni Cavadão, Planta e Raiz, Demônios da Garoa e ainda mais 16 bandas e 8 DJs. Praça de Alimentação com bares e restaurantes da região. Realização, o Quintal Cultural, Master PA, Garage 50 e Ritmo Propaganda. Ingressos online, Guixê Web. Ah, eu vou na onde? Eu vou em todos os shows, e você? Eu vou em todos. O que vocês estão rindo? Não, eu gostaria de falar com a direção. O que vocês estão rindo? É verdade, Ana Bela, gente. Sensacional. Eu venho, a gente gasta assim, a equipe do marketing pra fazer o Babyliss e é isso que vocês me chamam, de Ana Bela. Exatamente, é isso. Senhoras e senhores, ó, deixa eu lembrar você também que nós temos o Teleton. Dias 9 e 10 de novembro, um programa espetacular. E claro, começamos na segunda-feira a nossa campanha, porque a nossa meta esse ano são 30 milhões de reais. E você pode nos ajudar. E o Teleton esse ano é multiplataforma. Isso mesmo, multiplataforma. Ele tá desde o WhatsApp, ele vai passar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, por todas as plataformas. Pela TV, enfim, você pode ajudar de qualquer maneira e de todos os jeitos. Certo? Eu vou te passar, por exemplo, se você quer doar 5 reais, é fácil, é só você ligar 0500-12345-05. Se você quer doar 20 reais, 0500-12345-20. Se você quer doar 40 reais, 0500-12345-40. Quer doar mais de 40 reais? Vai lá, é só você ligar no 0800-770-1231. Aí, ah, Mário, mas eu não vou conseguir, eu posso mandar SMS? Pode enviar a letra T para o número 28127. E você também vai doar. Se você quiser doar no cartão de crédito ou no boleto bancário para a ACD, você também pode. É só você entrar lá no site do Teleton, teletom.org.br. Siga também o Teleton nas redes sociais. Siga lá no Instagram, é Teleton Oficial. É Teleton Underline Oficial. Vai lá, siga e fica por dentro de tudo que vai rolar. E dias 9 e 10 de novembro vai ser uma baita festa e o SBT vai mostrar para você. Isso é muito legal. Lembrando que toda renda é revertida para a ACD e você doando, você doa amor. E também vai ajudar muita gente que está precisando. Que lindo. Senhoras e senhores, vamos para o Campeonato Brasileiro. Esse final de semana nós temos rodada número 30. Depois dessa, faltou apenas 8. Estava falando e você colocou. Que lindo. Não, foi lindo, foi lindo. Foi bonito, foi bonito, foi bonito, Douglas. Foi legal para dar uma floreada. Foi lindo, bonito. Boa. Rodada 30, senhoras e senhores. Nós temos no sábado, América, Mineiro e Grêmio. Grêmio. Boa. A gente tem no sábado também Botafogo e Bahia. 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 Botafogo. Bahia. Acho que dá Botafogo. Bom, o São Paulo que está em crise. O Raí falou que o técnico não cai. O time não está rachado. E é só uma fase. Vai passar. São Paulo e Atlético Paranaense. Que fase, hein? Para começar nesse horário. Não acaba nunca. Eu acho que vai dar Atlético Paranaense porque eu quero que o São Paulo se ferre. O que é isso? Tem esporte, Recife e Vasco. Brincadeira com o São Paulino, gente. Porque acho que peguei pesado. Pegou. Ficou chato? Vai. Desculpa, amigo, São Paulinos. Recife. Não, Recife não está. Esporte e Vasco. Esporte. A Babylise afetou o seu cérebro. Certeza. Para, esse programa é um programa sério. Tá bom. Vitória e Corinthians. Corinthians. Mas, meu Deus. Vitória do Corinthians. Ah, tá. Fluminense e Atlético Mineiro no Engenhão. Atlético Mineiro. Ah, deixa eu ver aqui. Palmeiras e Ceará. Nossa, Palmeiras. Cruzeiro e Chape. Chape porque o Cruzeiro vai estar com aquela ressaquinha de Copa do Brasil. Boa. Paraná e Flamengo. 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 E Flamengo. E na segunda-feira, Inter e Santos. Jogão, hein? Jogão, mas acho que vai dar internacional. Boa. E pra pagar a rodada 28, porque o Cruzeiro tava disputando Libertadores da América, a gente vai ter Cruzeiro e Ceará pra repor e aí todo mundo ficar com o número de jogos iguais. Cruzeiro. Também acho que dá Cruzeiro. Bom, final de semana tem Campeonato Brasileiro. Lembrando a você que na próxima semana, próxima semana, já começam as disputas, as semifinais da Libertadores da América. Na terça-feira, atenção você, torcedor do Gremista, terça-feira é River Plate Grêmio e na quarta-feira é Palmeiras e Boca Juniors, os dois jogos lá na Argentina. Difícil, hein? Jogão, mas eu acho que o... Ah, eu não sei, mas eu acho que o Boca vai dar uma... Também acho. Vai dar uma estrelada aí. Também acho. Você acha que o Palmeiras se mantém líder aí nessa rodada? Sim, eu acho que continua ali na liderança que vai dar um gás para a semana da Libertadores. Também acho. Porque o Palmeiras, ele é mais time. Ele tem mais time, ele tem condições totais de passar o Boca, só que é um time encardido. Também acho, eu acho que o Palmeiras é mais forte que o Boca nessa semifinal. Tem galera aí, ô Dogão? Vamos conversar com a galera na Interne. O que que foi? Cadê? Cadê a galera da Interne? Luiz Carlos, Luizão lá de Guararapes. Arrascaeta, artilheiro nato, matador. Cara, jogador zaço. Jogador zaço. O Dedé joga demais, deveria jogar com a camisa 10, apesar de ser zagueiro. O cara tá voando. Luizão, cara, ele é um, sei lá, um astronauta, um alienígena, sei lá o que esse cara é. Esse cara é um absurdo. É bonito ver o Dedé jogar futebol. E ele é muito, muito honesto em todas as jogadas que ele faz. Muito, não é maldoso. Não. Fantástico. Ele geralmente faz uma jogada limpa. É. Maravilhoso. O Dedé, pra mim, como a gente disse, o melhor zagueiro do Brasil. E caiu como uma luva no Cruzeiro. Gente, mais uma vez, fico o recado pra vocês. Sabadão tem no Speed Park o Autódromo Internacional de Birigui. Vamos ter a Corrida dos Transformadores. Vai ser muito legal. Transmissão aqui do 2Play, certo? Vamos falar bastante disso no Pelada na segunda-feira. Mas assistam, nos acompanhem. Se você tiver de boa, cara, vai lá. Você não vai se arrepender. Vai ser muito legal. E mais, hein? Você que participar da nossa live, no nosso 2Play, presta atenção. Olha que legal. Eu não ia falar, mas eu já vou deixar aguçado pra você. Se você quer assistir a nossa live, você vai concorrer a uma corrida lá no Speed Park. Que a gente vai dar pra você dar um rolê no autódromo lá. Que é massa. Com direito a aula, macacão, balaclava, capacete, luva. E dar o rolê lá no kart. Minha melhor volta foi 1 minuto e 38. Aí depois o Lexotan começou a girar na cabeça dela. Ela não conseguiu dirigir mais. Enfim, senhoras e senhores. Corrida dos Transformadores. Nos acompanhem, nos assistem. Ainda você vai ganhar um rolê lá. Acompanha a gente. Eu e o Flávio Zani estaremos lá durante todo o dia pra mostrar pra vocês as movimentações, o que vai rolar. Vamos entrevistar todo mundo que estiver passando pelo nosso estúdio móvel. E ainda vai ser demais. Certo? O Rayane também vai estar lá, de Babyliss. É, eu espero que eu ache alguém pra fazer. Tá? Um beijo pra vocês. Bom final de semana. Até Corrida dos Transformadores. E tá chegando o Fofocalizani. Ai, tem Bruna Marquezine no babado. É, Bruna Marquezine que tá dando baixaria nas redes sociais. Pra quê? Pra quê? Aliás, antes de fechar... Meu, Neymar pode voltar pro Barcelona, você viu? Não vi. Neymar se... O Neymar se ofereceu pra voltar pro Barcelona, gente. A gente conta semana que vem. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tela 2. SBT Interior. Tchau. Tchau.